Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante tachinha do amor Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês Sobre o que está rolando aí entre o Thiago Leifert, o Flow Podcast Eu já posso adiantar para vocês que não está rolando nada Porém alguns canais decidiram tentar criar uma treta, uma intriga Onde absolutamente não existe E uma série de vídeos aí estão sendo feitos sobre o assunto Eu peço que você se inscreva aqui no canal Porque a gente continue crescendo E tratando desses temas aqui com uma certa maturidade Pelo menos eu vou tentar tratar com maturidade Vocês sabem que na live aí, nas lives eu zoe pra cacete Zoe tudo, zoe todo mundo Mas quando eu vejo, cara, alguma, eu não vou dizer injustiça Mas quando eu vejo que as pessoas estão tentando se aproveitar Da nobreza de outras pessoas De uma forma que não é tão honesta assim Na minha opinião Eu decido aparecer aqui e falar algumas coisas E é exatamente o que eu percebi que está acontecendo Em relação ao Thiago Leifert e o Flow Games Para contextualizar vocês sobre o assunto O que aconteceu? Depois do Ubisoft Forward Foi aquele evento lá da Ubi Onde foi apresentado o Assassin's Creed, Drogba E também o Star Wars Os caras decidiram chamar o Thiago Leifert Que já participou do programa deles várias vezes Já participou do Flow Podcast É um cara que eles conhecem Ele todo mundo ali conhece pessoalmente E acredito que eles decidiram chamar o Thiago Leifert Porque o Thiago Leifert é relevante Ele já falou que gosta muito dessas paradas espaciais O cara é fã do Star Wars Ele mostrou lá um soldado tamanho real E todo mundo sabe também que o Thiago Leifert Ele fez o melhor review do Starfield que você pode encontrar na internet Tanto aqui no Brasil quanto lá fora Ele gostou muito do Starfield Eu achei terrível, né? Eu pontuei ali o que eu achei terrível Eu pontuei aquilo que me atrapalhou Eu fiquei extremamente decepcionado com o que foi prometido Pela Microsoft, pela Bethesda E o que foi entregue, o produto final E durante essa conversa, esse bate-papo Ele decidiu dar uma cutucada ali, dar uma zoada nos caras Porque os caras postaram no Twitter Um elogio ao... A nave do Star Wars entrando no planeta no jogo, né? Que foi mostrado lá no evento E como é que isso funciona? Mais uma vez contextualizando aqui pra vocês entenderem Você tá voando ali no espaço, né? O jogo eu achei maneiríssimo porque Além de ter a parte onde você anda com o personagem Tendo que ter a parte da narrativa Combate no chão, stealth, blá 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 Você ainda tem a parte da nave Que eu espero que seja parecida com o Star Wars Squadrons Que é um bom jogo Se você gosta de jogo de navezinha Vale a pena aí você dar uma olhada Então quando você vai entrar no planeta Quero ir num planeta Você seleciona assim, ah, tá Galáxia tal Aí a tua nave entra ali num buraco de minhoca No hiper espaço Não sei o que do buraco negro E depois aparece o planeta Tudo isso sem a tela cortar Aparece o planeta Você aperta mais uma vez o botão Seleciona a base ou lugar onde você vai pousar no planeta Você aperta E a navezinha vai entrando no planeta Vem as nuvenzinhas Aí aparece a cidade A nave vai lá e pousa Os caras do Flow elogiaram isso durante a apresentação E eu também elogiei Baltabu, por que você elogiou? Eu achei bacana Eu não tinha nem percebido que o cara estava selecionando as paradas ali Porque a tela aqui é muito grande E eu não prestei atenção Se eu não me engano eu até dei uma zoada também no Starfield Falei, pô, aí como faz uma parada entrando no planeta Ficou bem, na minha opinião ficou bem melhor do que o Starfield Por que? Como funciona o Starfield? Você está na nave Você seleciona a galáxia que você vai Por exemplo, a tela pisca e dá um load É muito rápido Eu nem critiquei os loads do Starfield quando eu fiz o vídeo Para mim isso aí era o menor dos problemas do jogo E depois aparece o planeta Você seleciona a base onde você vai pousar Selecionou lá, tela preta Loading Rapidinho E depois aparece a nave E o Thiago Leifert apontou toda a hipocrisia dos caras Falou assim Pô, vocês elogiaram lá o Star Wars Mas o Starfield vocês criticaram, pô E é basicamente a mesma coisa Só tem uma paradinha ali maquiada Daí os caras Ah, é Ele até falou assim Por exemplo, o No Man's Sky faz isso melhor do que os dois Ok, os caras concordam É, o No Man's Sky faz melhor do que os dois Muita gente ficou falando aí que os caras ficaram com cara de tacho Que o Thiago Leifert simplesmente humilhou os caras Os caras ali não sabiam onde botar a cara deles Por quê? Porque eles claramente são pagos Para humilhar todos os jogos da Microsoft Assim como o mundo inteiro Assim como eu também, né Eu sou um sonista que humilha todos os jogos da Microsoft Só porque são da Microsoft, né E ele ainda fez uma outra crítica O Thiago Leifert Que olha, se o Starfield fosse do Playstation Ele teria ali uns 30% a mais Na nota em relação ao jogo do Xbox Baltar, você discorda? Não, eu concordo Eu sei que existe essa porra, né O jogo quando é da Nintendo também Sai com a nota máxima Quando é o Zelda Aquela versão terrível do Zelda Lá, tanto do Breath of the Wild Quanto do segundo lá Para mim é horrível no Nintendo Switch Para mim aquilo ali é injogável Assim como eu digo que o Bloodborne é uma merda No Playstation 4 Não funciona aquela porra 24 quadro Um monte de serrilhado horrível Para mim aquilo ali Eu prefiro não jogar Enquanto não sair uma versão decente Né, isso daí é verdade, né Saiu ali o jogo para a Nintendo Os caras não é uma Nintendo Não sei o que lá Tem que ter um apego pela Pô, que as caras tem um apego pelo Playstation E realmente isso acontece Mas o que isso importa Por exemplo É... Para você Até porque o Starfield Ele é um jogo que Provavelmente quem tem o... O Xbox tem o Game Pass Você entra ali Baixa, joga Ou então você pode entrar até pelo... Online ali, né Pela nuvem O que que isso muda para você? Né, o que que a opinião Desses caras Muda para você? O que que uma nota ali Muda para você? Né, eu só vejo Essas paradas de nota Para... Dar risada Né, porque de vez em quando Aparece uma coisa ali Porra, escalafobética Tu vai, pô, esses caras Estão de... Estão de brincadeira Com isso daqui, né Agora, é... Em relação a eles, né A galera Existe um certo coitadismo aí Existe do Playstation também Né, porque Quando eu sacaneio os jogos do Playstation Aqui, o nego vem aqui e chora Ai, o Kratos não cortou O cabelo do gigante Malta, eu não acorda Pô, você que acorda, cara Pô, larga de ser retardado Aí, os caras do Xbox também Acham que existe um complô, né Onde as pessoas querem denegrir A imagem do Xbox E os games incríveis do Xbox Cara, a Microsoft só tem feito merda Pra mim, o último jogo Tudo bem, tirando força do Motorsport Eu posso estar sendo até aqui Leviano Porque eu não lembro Agora, assim, de cabeça Mas o último jogo que eu falei assim Esse jogo é realmente muito bom Da Microsoft Foi o Quantum Break E é muito bom E é muito bom A história do jogo é incrível Os personagens são maneiríssimos Tem o negão da Lost Pô, os caras contrataram um monte de físico Pra fazer a parada lá do tempo e tal Pô, aquilo ali é maneiríssimo Os efeitos especiais do jogo O tiro do jogo É tudo muito maneiro Tudo muito bem feito A única crítica que eu tinha ali Em relação ao Quantum Break Era que ele misturou ali Uma série, né? Que poderia ser gameplay Poderia ter sido gameplay E seria muito melhor O jogo seria muito maior Mas beleza Cara, é muito chato Esse coitadismo que existe no Xbox Onde, porra, parece que as pessoas Falam mal do Xbox Ou porque estão sendo pagas pela Sony Ou porque são sonistas Cara, eu não consigo entender Como as pessoas ainda não entenderam Que cada vez menos O seu videogame ali vai importar Cada vez menos vai importar Onde você vai jogar E hoje em dia também Eu acredito que é tão mais fácil Você ter acesso a tudo E quando eu digo pra mim Que o Xbox não faz nenhum sentido Agora, porque durante a pandemia Quando os PCs explodiram de preço Ele fez, sim, algum sentido Eu prefiro ter um PC, né? Que vai rodar os jogos muito melhor Do que o Xbox Por exemplo, o Starfield Eu vou rodar em 60 quadros Mesmo com o PC é mediano Mesmo com o PC Pior até do que o Xbox Series X Porque no PC Você pode fazer as configurações Que você quiser ali E você consegue atingir os 60 quadros E fica muito melhor Pra você jogar Então, quando as pessoas Dizem essas coisas do Xbox Cara, olha Não é somente baseado No gostinho pessoal delas, né? O Starfield Ele foi detonado por todo mundo Porque a Microsoft E a Bethesda Prometeram uma coisa incrível Que eu, né? Eu imaginei Que fosse Ó, é o Star Citizen Que você consegue comprar E jogar Porque o Star Citizen Você não sabe onde compra Você tem que falar com o maluco Pô, sabe onde vende Star Citizen? É o cara, sei É no... Você baixa o Thor aí Entra no Discord Pelo Thor Aí você vai falar com o cara Lá da Rússia Que ele vai arrumar um manchá Pra você conseguir entrar Mas não fala pra ninguém não É assim que você compra o Star Citizen Eu nunca... Nem sei Eu nem sei se tem na Steam hoje em dia Essa porra Mas eu imaginava Que o Starfield Ele seria uma evolução Muito grande Que foi feito ali No último grande jogo Da Bethesda Que foi o Skyrim Né? Até teve coisas ali Como o Dishonored e tal Teve alguns jogos assim Pontuais Que foram bacanas Pra muita gente Né? Eu não gosto da maioria Porque é tudo Na primeira pessoa Da câmera Mais maldita e voadora Que existe Na história dos videogames É... Eu esperava uma evolução Que não veio Eu esperava realmente Que você fosse pegar A navezinha ali Pô, eu vou entrar no planeta Igual Star Citizen Que fosse uma parada Pô, de outro mundo Feito Pelas mãos da Microsoft Mostrando a qualidade Que a Microsoft tem Baltada Onde você tirou isso? Cara, de tudo que a Microsoft Já fez No passado A Microsoft A Microsoft tinha até um jogo De futebol Que eu gostava, né? Então a Microsoft Tem o Flight Simulator Porra, dá uma olhada No Flight Simulator E vê como é que vocês vão fazer Pra pousar ali na porra A Microsoft tem uma porrada De jogo Tem uma porrada De ferramenta De gente experiente De estúdio Pô, aí quando os caras Prometem que vai ser O jogo mais incrível Do mundo Pô, roubar o altar Com 40 anos de idade Cai, né? Cai Aí quando o jogo sai E é uma porcaria Eu fico um pouco De meio do pau Assim como eu espero Que a Bethesda evolua A mesma coisa acontece Com a Ubisoft A Ubisoft Vem repetindo Os mesmos erros Desde que decidiu Passar aquele Assassin's Creed Lá Pra aquele RPG Pra tentar fazer Um Witcher, né? Então os caras Vem repetindo A mesma fórmula Chatíssima Chatíssima Do seu jogo Todos os jogos Parece que é a mesma coisa Da Ubisoft O Watch Dogs É uma merda O Wasteland O Wildlands É uma merda Também O Avatar E o Far Cry Um lixo Pra mim tudo Ficou um lixo Tudo da Ubisoft Ficou um lixo Quando eu vi o Star Wars Eu me agradei Falei Pô, bacana O Fallen Order Lá Foi um jogo Que eu gostei Daí Aí eu vi o Assassin's Creed Falei Pô, tô jogando Ghost of Tsushima Falei Pô, encontrei ali Algumas semelhanças Por exemplo Se passa no Japão Falei Pô, é bacana Espero que a Ubisoft Não cague o jogo Botando os bonequinhos Fazendo um sorrisinho De lado Porque se você vê O Ghost of Tsushima O jogo é seríssimo O personagem é seríssimo A história é seríssima E é difícil Você ver algo assim Nos jogos hoje em dia Então O que aconteceu? O que aconteceu? O cara só apontou Que os caras Apontou ali Vocês Elogiaram isso aqui Mas vocês criticaram isso aqui E o cara brincou E zoou E o cara falou numa boa E tá tudo bem E não tem absolutamente Nada acontecendo Entre eles Ninguém foi humilhado Pelo amor de Deus Cara Esse coitadismo Que tem Na comunidade do Xbox É muito chato Cara É muito chato As pessoas metem o pau Na p... Do jogo Por exemplo O que que eu odiei No Starfield Primeiro Personagem Casca vazia Sem alma Não fala Não tem expressão É uma porra De uma câmera voadora Embora você possa ver O boneco Os outros personagens Do jogo São terríveis Expressões faciais Terríveis Parecem que estão mortos Não tem entonação Na voz Não demonstram emoção Cara Tudo isso Me afastou Do jogo A gameplay ali A parte de tiro É até bacana Mas o jogo Como um RPG Pra mim Não ficou legal Você entra na cidade Os NPCs também São todos Sem vida Uma coisa que eu elogiei Muito no Starfield E ninguém fala isso É cara Os detalhes O detalhamento Dos ambientes internos É muito bonito E na parte Onde a gente vai Logo no início Que você vai Encontra a mulherzinha Lá numa sala E tal Eles começam a tramar As paradas Eu falei Cara Olha a diferença Dessa estaporra Desse personagem Terrível Falando Sem emoção Parece que Porra nego Sugou a alma dele Era aquela mulher No caso E olha O nível De riqueza Dos detalhes Desse cenário Aqui E o mesmo acontece Quando você entra Lá num bar Olha o trabalho Que os caras tiveram E o mesmo acontece Quando você entra Na nave Então o jogo Ele tem sim Os seus pontos positivos Mas pra mim Como um RPG Ele tem Inúmeros pontos Negativos Porque eu gosto Mais do RPG Onde você Tá lendo um livro E sendo um personagem E não apenas Sendo um personagem O Starfield Ele parece Que é uma história Eu não sei como explicar Mas que você tem 100% ali O controle Da história do jogo Não existe Pra mim Uma narrativa Muito boa O jogo Não tem personagens Que vão ficar Guardados ali Na tua memória Depois que você jogar Por exemplo Qual o personagem Que você lembra Do Skyrim Eu não lembro de nenhum Qual o personagem Que você lembra Do Oblivion Eu não lembro de nenhum Qual o personagem Que eu lembro Do Baldur's Gate Eu lembro de uma porrada Do Baldur's Gate 2 Do Baldur's Gate 1 Qual o personagem Que eu lembro Do Final Fantasy Porrada Qual o personagem Que eu lembro Eu tô jogando Ghost of Tsushima Agora E quando você fala Assim Pô Din Sacada Pô Din Sacada É aquele maluco Lá do Ghost of Tsushima Por quê? Porque o jogo Ele te introduz Dentro de uma história Mostra o personagem Vai gerando Uma carga de dramaticidade Na história Aí junta Com a gameplay Que é bem feita Porra O Starfield É muito mais Talvez O Starfield Seja muito mais complexo Porque tem todo Aquele sistema De RPG Blá 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 E tal Mas cara Quando você vai ver Também é Por exemplo Os mapas Do Ghost of Tsushima Eu pensei No início Porque muita gente Fala mal do jogo Que a ilha Fosse toda Repetida Era aquela porra ali Aquelas folhinhas amarelas E tal Cara Tem lugares assim Que você fica de boca aberta Caralho Pô Os caras tiveram o trabalho De fazer isso aqui Aqui Tu vai no lugar do mapa Falar aqui Vai tá zoado Não tá Não tá zoado Você vê que Quase tudo ali Foi colocado Ali A mão Aqui vai ter isso 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 E você não vê Esse capricho No Starfield Quando por exemplo Os planetas São gerados Proceduralmente E eu falei isso Na época Pô Você bota Já que o jogo Não é igual Ao Star Citizen Você bota ali Dez planetas E deixa o cara Visitar os dez planetas Faz os dez planetas Ali bonito Pra caralho Cheio de parada E tal Acho que tem até mais Mas pra mim São a maioria tosco Pelo menos Todos que eu visitei São bem toscos E o cara bota lá Um trilhão De planetas procedurais Quando você sabe Como as coisas funcionam Já perde metade da graça Porque quando você é criança E vê Caraca o jogo tem um milhão De planetas Caraca você não sabe Como aquilo ali é criado Você fala Maneiríssimo Mas como você sabe Que são parâmetros Ali que os programadores Colocam Pra poder ficar gerando Aquela Perde a graça toda Você entra no planeta Tem inimigos repetidos Tem bases Que são basicamente A mesma estrutura Tipo assim Pra mim Pra mim Isso é chato Repetivo Muita gente Gosta de Tipo assim Pegar os caras Porque os caras do Flow Games Eles são os maiores Você gosta deles? Cara Eu sinceramente Não vejo nenhum Eu não tenho tempo de ver A gente assiste aqui De vez em quando Pra zoar E tal Muitas vezes eu discordo Do que eles falam Em relação aos jogos Muitas vezes eu concordo Mas tipo assim Quando as pessoas Pegam esses caras Ou esses canais Por exemplo O Ariel lá Também é um cara Que sofre pra c**** com isso E as pessoas tentam Tirar eles Pra como se eles Fossem tendenciosos Ou tivessem sendo Desonestos Ou porque eles Tentam agradar Mais uma marca Uma empresa Cara Meu Deus do céu Cara Isso é muito ridículo Isso é muito ridículo Cara Nenhuma empresa Que manda coisa Pra você Vai ficar te pautando Ali do que você vai falar Eles não fazem isso Cara Nenhuma empresa Faz essa Né Eu tenho certeza Que se sair um Vamos supor Sai o Starfield Vamos supor Que Starfield Saísse no Playstation E no Xbox No Playstation O jogo rodasse Em 30 quadros E no Xbox O jogo rodasse Em 60 Uma resolução Melhor Eu tenho certeza Que todos esses caras Iam falar Olha a versão do Playstation Tá zoada Tá zoada Eu sinceramente Não consigo encontrar Essas informações Tendenciosas Onde os caras Querem fazer A cabeça Das pessoas Onde existe Todo um complô Contra o Xbox Pô Pelo amor de Deus Cara O que mais tem aí A gente elogiando A p*** do Game Pass Cara Todo mundo elogiou A p*** do evento Da Microsoft Agora os caras Vêm com essa p*** De p*** Não Humilhou Porque o Starfield Realmente É um jogo Brilhante Ele é a frente Do seu tempo Você Não é inteligente Você não tem Inteligência suficiente Pra entender A genialidade Do Starfield O jogo É muito genial Ele só funciona Igual o Skyrim De 15 anos Atrás Quase Quando A Microsoft Prometeu Caraca Um Algo Melhor Do que o Star Citizen Algo maior Do que o Star Citizen E eu acredito Que os caras do Flow Tenham elogiado O Star Wars Porque talvez Nem devem ter percebido Também que tinha Um negocinho ali Pensaram que fosse Que nem eu Pô Viu o planeta A dar o turbo E entra no planeta Eu pensei que fosse assim Não é Mas ainda assim Eu acho Mais bonitinho As animações Ali que tem No Star Wars Pra mim Isso demonstra Capricho Acontece muitas Coisinhas também Em muitos jogos Por exemplo Ghost of Tsushima Você vai conversar Com alguém Você aperta o botão A tela fecha E você conversa Com a pessoa Cara Depois que você joga Por exemplo Red Dead Redemption Depois que você joga O The Last of Us Que você vê Que as conversas Acontecem Instantaneamente E isso daí Começa a me incomodar Por exemplo No Starfield Quando você vai Entrar numa porta Às vezes Pra cortar Aquela animação ali Que pode ser demorada Sei lá Eles dão aquela piscada Na tela Você vai sair da nave O boneco não tem animação Pra botar a mão Ele dá aquela piscada Na tela E você aparece fora da nave Porra Isso eu acho Isso eu acho Zoado É pra agilizar Porra Pra agilizar Você bota um botão Pra cortar Bota animação Bota animação Pro cara pegar A puta da arma No chão Os NPCs do jogo O próprio NPC Que te ajuda É totalmente zoado Totalmente zoado Não sei como é Que tá hoje em dia Mas A única coisa Que o Thiago Leifert Fez Foi falar Pô Vocês criticaram Eles não criticaram Criticaram o Starfield E não criticaram A porra do Star Wars E é só isso E a resenha continuou O bate papo continuou Ninguém se odeia Por causa disso Ninguém foi humilhado Por causa disso Ninguém quer denegrir A puta da imagem Do Xbox Parem com esta Vocês são muito chatos Com isso Vocês são muito chatos Com isso Ai maltaço Eu gosto de jogos da Sony Cara Quantos jogos da Sony Eu meti o pau aqui no canal Quantos jogos do Xbox Eu meti o pau Quantos jogos do Xbox Eu elogiei aqui Menos que da Sony Menos que da Sony Os jogos da Sony Me agradam mais Tinha muita coisa No Ghost of Tsushima Que eu ia Na de vocês Falando que o jogo Era uma merda Que a primeira vista Eu saí do The Last of Us Parte 2 Na época Ah não Eu saí do Red Dead Redemption 2 Pro Ghost of Tsushima Eu estranhei Muita coisa Principalmente Em relação As animações Do personagem Andando Pulando Subindo escada E que o cara flutua Isso é zoadíssimo E isso eu vou criticar Em todos os jogos Que os caras Não tiverem capricho Pra fazer isso Você vê um jogo Que é tão caprichado Em um milhão de coisas E acaba deixando A desejar nisso Daí que O que você vai fazer 90% do jogo Andar Por exemplo Eu acho Zoado Então o Starfield Pra mim Comparando com O último jogo Que foi o Skyrim Ele tem muito mais Semelhança Principalmente com a forma Como o jogo funciona Do que diferenças Eu não vi Cara Muita evolução Ali A não ser Uma evolução Gráfica Porque a engine Deles foi Atualizada Então cara É basicamente Isso aí Que eu queria dizer Olha isso Tudo é chato Pra caralho Chato Os caras Ficam tentando Jogar um contra o outro Por causa de babaquice De videogame Pelo amor de Ó Quer zoar Zoa O Thiago Life Deu uma zoada Nos caras É só isso É só isso Ninguém humilhou Ninguém Ah os caras Do Flow Não sabem Nada de videogame Quem sabe sou eu Porra Então faz uma Do Flow Por que ninguém Dá atenção Pra você No teu canal Porra Negra É muito chato É isso aí 30 minutos Fui Tchau Tchau